A pergunta está a ser sempre feita, porquê é que eu não sei para a espera do João? Bom dia, quer dizer bom dia? Tu começares o dia com... A reclamar-se? Estou sempre para a espera do João. Estava tão bem a dormir, as alcofadas são tão boas. É, olha, a cama são sempre... Agora, atualmente não existe camas de casal. Eu acho que também é uma ideia inteligente. Mas esta cama não estava-se, porquê é assim? Tu já viste o tamanho da cama? Mas havia... Há camas King Size, pelo menos King Size, nos Estados Unidos. Isto são duas camas convertidas numa. Atualmente eu acho que é assim em todos os hotéis. Porque assim se param e ficam... Ao invés de terem um quarto inútil quase. Se tiverem muitos hotéis, assim fica... Há muito calor aqui dentro. Já baixei. Uma coisa boa. Parece que não mostro nada do que não devia. Então vou mostrar-me. A parte dos hotéis não tem. Uma ficha tripla. Portanto, aqui está a Nespresso ligada, certo? Não, isto não. Isto é teu. Muito boa. E tem aqui uma tripla. Normalmente os hotéis não têm. Tanto... Seriam para carregar. Não temos ali ao pé dos nossos... Nas nossas vizinhas de cabeçal. Uma tripla da jeito, não é? Porque eles só sabem que as pessoas vêm com tanta coisa para carregar. Então vamos a onda, ao pequeno. E eu não estou à espera de ele nem sequer estar calçado. Disse que ele era rei se fosse de... Com chinelito. Se ele fosse com chinelito era rei. Mas tu vais com chinelos? Não. Eu vou com chinelos. Achas? É uma aposta? É uma aposta, não é? Ontra já me envergonhou-te. Hoje quero me envergar novamente. E não envergonhei. Eu simplesmente achei um roubo. E continuo a achar um roubo. E ninguém vai me calar quando estou a ser roubado. Em 25 euros. 25 euros numa sangria. Em que a pessoa numa esplanada, na praia, bebe 3 sangrias, preço valora. Onde é que na praia levam 25 euros por uma sangria? Nunca. A Cá대ima do quê. Aqui está uma muy merda. Em que a possessão não é mais 이류? No embargo. No embargo honrado, fora essa pressa. Onde é que nos colocam meu irmão ali? Não dá conta posso sen puede ser que lá? Em que a etapa nestanBO? E aí, olha a seconds a ver. Já é mais olha... E aí, olha a mais gider que scatter duas vezes. Tchau, tchau Quanto a Nandália a fazer uma fotossfera, eu comecei aqui a explorar, um bocadinho, e palácio da governadora, yes please, estamos super encantados, tem sido uma daquelas experiências, espetaculares, eu acho que é espetaculares, por isso, o que é que nós podemos dizer mais? Isso tem sido, tem sido, tem sido altamente, tem sido altamente, por acaso Quem é que está à espera de quem novamente? Sempre ele à espera do João, para ouvir o tomar o banho, para saber o à espera Não sei, eu acho que ontem não estávamos a vista, não estávamos a mostrar a vista, nossa vista de cenário é para o atrio, ali é a entrada, acho que não é a entrada, é ali, é a entrada, só temos esta janelinha, temos aqui a vista, ali são os outros quadros que estão lá em cima a ver, com essa certeza Não sei se não sei se foi a perfeitura daquela parte ali, mas pronto, temos aqui, que é a entrada, rua, ao ver se o elétrico a passar, isto é rua, ficámos mesmo, pirados para a rua, encostam sempre os últimos andares, mas nunca nos dão os últimos andares Eu gostava de ver o caso da princesa, vou pegar a net, para confirmar Passámos no círculo daqueles para o círculo da frente Eu gosto da boa viagem, boa viagem vai durar-me 20 minutos Oi Oi, não é? Oi O quê? Ah, muito bem Opa, já está ocupada a moto, se esta parte não podes partilhar depois Hã? Mas pronto, diz lá, fechava a porta a mim, fechava a porta a ti E sim Cá feis Calma Entrei-te a câmera melhori Não está à direita Fazendo um review, vamos fazer um review, princípio ao fim de quando nós tivermos cá Quando nós tivermos cá, temos um dia, só outra coisa Isto foi tipo um date night. Foi o dos filhos dos namorados. Aniversários. O teu aniversário. Por isso é que eu paguei o jantar. Sangria! Nem vou entrar por aí. Ok, mas começando pelo hotel. Hotel em si, 5 estrelas. Hotel Passos, Governador em Belém. Mesmo muito perto da Torre de Belém. Acho que nós mostramos imagens disso. Acho que as pessoas no hotel, desde a recensão, as pessoas que trabalham dentro do hotel, 5 estrelas, não temos nada. Na recensão não trabalham dentro do hotel. Porquê que estão? Sim, são simpáticos e eu li um comentário a dizer que eram uns demasiado simpáticos. Não são, são kibi. Quem é que quer ser maltratado? Não é demasiada simpatia? E é assim, epá, descusado-se a dizer, e é assim, achei um serviço espetacular. É a primeira vez, é a primeira vez que me abrem a porta quando estou a chegar a um hotel. Abre a porta quando entras, quando saias. Quando entras, sim. Fazem até a indicação dos restantes, é assim que até parceria, pronto, essa parte. Mas... A única senão é a piscina, que é fria. Mas disseram que já estavam a resolver. Portanto, só voltamos quando resolverem. Porque eles nos escolheram especificamente um hotel que tivesse piscina. Com piscina interior. Queríamos outro, tivéssemos entre este e outro, mas perto de casa. Mas... Mas... Este hotel é um hotel para se estar. Para se estar tempo nele. Porque tem uma piscina, tem o spa, o banho turco. Nós mostramos ontem. Sim. E depois tem zonas que dá para as pessoas estarem muito grandes. Muitas casas de banho espalhadas. Muitas... As pessoas estão a ler, estão descontraídos, têm a piscina exterior para o verão. Nós andámos... Nós andámos a cuscar... Nós andámos a cuscar um hotel. Também pensámos isso antes. Achámos que... Achámos que vale... Tem muita gente e não tem ninguém quase, não é? Tranquilo. Sim. E depois não é só isso. Depois é assim... O que é engraçado também é que eles... Em termos de hotel, da estrutura do hotel, eles aproveitaram para fazer... Aproveitaram o palácio em si e para fazer parte da estrutura nova. Foi destruído. O terramoto. Ou seja... É um misto entre o antigo e o moderno. Que ficou espetacular porque depois há salas que são tetos de antigamente, com paredes modernas, depois há salas que são modernas, depois há sítios onde a pessoa lava as mãos, ou casas de banho, que é tudo moderno, mas com um toque antigo. É pá... Valeu a pé. A gente não sabe, mas a minha parte de Lisboa tem montes palácios e montes deles abandonados. Portanto, este foi bem aproveitado para fazer um hotel. É isso. Em minha opinião... Nós tivemos aqui, já agora. O nosso quarto era este. Portanto, este aqui. Este aqui. E ainda há aqui outro. Em minha opinião, eu acho que valeu muito a pena. É que eu estou muito atrás. Fazemos o nosso date. Fazemos o nosso date. Dia dos namorados. Eu soube uma promoção de qualquer dia dos namorados. Acho que tiveram. Mas pronto. Piscina. E a questão dos botões. Que anda-se. Ah, sim, sim, sim. Estudei a entrar lá com símbolos de on e off e o que é que ligava. Tipo o símbolo da casa de banho. Não tinha. Do duche. O símbolo do quarto. Não tinha. Portanto, andámos a ligar e dizer... Ele teve meia hora à noite a ligar e ligar a luz. Alguém dizia assim do quarto. O que é que vais a fazer? E eu. Ai, ai. Estou a desligar as luzes. O que é que vai? Precisa verificar o carro. Vai verificar. Claro. A torre do Belém. Que está cheio de gente. Já reparaste? O padrão dos descobrimentos à nossa esquerda. E depois o hotel está aqui. Eu acho que só tinha passado tu e eu. Nós já tínhamos estado estacionados aqui uma vez. Quando vinha com os meus pais e o meu pai, ele estava sobretudo aqui assim. Sim. E aqui neste largalo, quando não havia isto... Esta é a zona da piscina. Esta é a zona da piscina. E aqui quando não havia estes prédios, dava para estacionar aqui dentro também. Que é onde a gente achava. Porque isto aqui fica em Priscila. Estás cheio. Nós parecemos... Nós parecemos turistas. É uma impressão minha. Sim. Falam comigo em inglês ao pequeno almoço. Ok. Do Youville para chegar. Boa viagem. Ok. Só vem 20 minutos. Mas foi... Foi... Ai... Eu também tenho que dizer outra coisa. As almofadas. As almofadas. As almofadas. As almofadas. É porque eram duas para cada um. As almofadas eram... E dormimos com os... E dormimos com os... E dormimos com os... E dormimos com os luzes. Quem vai me esquecer se não afarrávamos com a cabeça muito baixa. Mas aquelas almofadas a pessoa... É assim... Eu só tinha apanhado este tipo de almofadas uma vez. Em que a pessoa atira-se para a almofada e a cabeça... Fof... Vou afundar-se dentro da almofada. Ok. Muito bom. Tá bem. Tchau, tchau.